A escola fica na avenida Nossa Senhora do Líbano, que liga o Grajaú ao Alto Grajaú. Os veículos passam em alta velocidade. Só que nas mediações não tem quebra-mola nem faixa de pedestre. As únicas sinalizações indicando que o condutor precisa ter cuidado são uma placa e duas pinturas no asfalto, uma devagar e outra escola. Professores e pais se uniram em busca de mais segurança. A Erika conseguiu que um requerimento à prefeitura fosse feito pela Câmara Municipal. Os automóveis não respeitam, eles passam em alta velocidade até mesmo para aproveitar o embalo, resolvendo fazer um abaixo-assinado, exigindo que eles coloquem uma faixa de pedestre para a gente o quanto antes, porque na verdade já era para ter sido feita essa faixa, porque entrar e saída de crianças na escola é muito perigoso. Jobson vai buscar a filha de 7 anos e também acha o local perigoso. Fica um tumulto de carro aqui, não tem uma lombada para fazer, um redutor de velocidade, não tem uma faixa de pedestre, não tem uma sinalização, não tem nada. Eu acho que fica uma situação muito perigosa. Essa professora conta que eles já vêm fazendo pedidos de melhoria na sinalização há algum tempo. Estamos reivindicando já há mais de 3 anos. Já pedimos guarda, um guarda de trânsito para poder estar aqui no horário ou da entrada ou horário da saída. Sempre prometem, nunca vem. Já teve uma vez que veio dois dias aqui e foi embora. Já procuramos da prefeitura, vários órgãos da prefeitura. Cada um diz que é o outro. E em resumo, ninguém sabe quem é que tem que fazer isso aqui. Outro problema é a boca de lobo bem em frente à porta de saída. É época de chuva, costuma encher, cair muito saco de lixo, dá transtorno. As crianças, dois carros de pais já caíram com a roda ali dentro, é muito perigoso. Principalmente para as crianças pequenas, porque nós temos crianças na faixa de 2 anos. Enquanto a professora falava sobre o assunto, o pai quase foi mais uma vítima do problema. Criança sai, criança não tem toda a atenção que a gente tem. É perigo de uma criança cair aí, as pessoas vão sempre com o celular na mão, de repente derrubam o celular, que é... é tudo que gera perigo, né?